Nós temos um elenco de DRMs, documentos de regulação de matrícula, que foram emitidos no final de novembro, início de dezembro, e que eles tiveram o prazo de vencimento prorrogado para o dia 29, porque eles estavam já com mais de 10 dias de prazo, e a gente teve o pessoal que foi ao banco, não localizava o seu aditamento lá no banco, e a gente acabou prorrogando também o prazo para o dia 29. Mas não quer dizer que todos os DRMs têm esse mesmo vencimento do dia 29, ou seja, o DRM tem um prazo de validade de 10 dias úteis. Então, quem fez o aditamento mais recente, ele tem prazo de 10 dias, que pode ultrapassar o dia 29 de dezembro. Então é importante que observe no documento qual é a data de comparecimento ao agente financeiro.